Música Feito no interior, o PT está distribuindo material gráfico com a imagem do ex-presidente Lula colocando ele como presidente e Haddad como vice. O senhor chegou a ver esse material? Vi ontem, inclusive, eu estava em Barrocas. Uma liderança de Barrocas me mostrou esse material. É evidente que isso é um estelionato eleitoral. O nome disso é estelionato eleitoral. Lula não é candidato, não é pela vontade de ninguém, é por uma determinação da justiça. É a única coisa que impede Lula de ser candidato. É o poder judiciário brasileiro, é a aplicação da lei da ficha limpa, o fato de ele estar preso. Agora, eu espero que as pessoas tenham consciência de que o candidato do PT é outro, não é Lula.